Este é o futuro distante, muito longe da nossa própria linha de tempo. O futuro? Então isso significa que a máquina da Eggman pode controlar o tempo! Eggman tem algum nervo que nos deixe aqui. Agora, como podemos voltar ao nosso próprio tempo? Você precisa de tempo de tempo, mas isso requerce muita energia. Entendi. Você quer usar o controle do Caos, Will? Sim, mas isso só não é suficiente. Ok, Shadow. Parece que precisamos trabalhar juntos. A cidade está na frente. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não é Blue Hedgehogs, o Iblis Trigger? Blue Hedgehog... Eu vou nos mandar em tempo, até o momento em que o Iblis Trigger estava vivo. O que? Quem era aquele cara? Ele pareceu apenas como Shadow. Isso é terrível! Segundo os dados, a princesa morreu quando ela foi criado por Eggman. Aparentemente, a batalha de Eggman explodiu. O dia deste incidente foi... dois dias depois do Festival do Sun. Se nós não voltamos em tempo, Elise morrerá na batalha de Eggman. Isso significa... Sim, acho que sim. Vocês estão tão lentos. Olha! Uma Esmeralda Caos! Você já encontrou uma! Bem, agora. Eu não posso olhar para isso, mas eu sou um verdadeiro pesquisador. Como um determinado Echidna que eu conheço. O que? Vocês descobriam alguma coisa? Hum... sim. Eu recebi um sinal indicando que há uma Esmeralda Caos aqui, mas... Você quer dizer que temos que ir lá? Se você não gostar, você pode ficar aqui. Você tem que ser brincadeira. Não seja tarde. A mesma coisa para você. A pior¹ A pior¹ A pior¹ Tchau, tchau. 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 Cheap! Knuckles! Eu vou cuidar disso! Se tudo o que você faz, o seu caminho será claro. Great! Obrigado, Knuckles! 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 Knuckles! Obrigado, Knuckles! Obrigado, Knuckles! Obrigado, Knuckles! Obrigado, Knuckles! That was incredible! That was incredible! Obrigado, Knuckles! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sim! 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 Eu posso ir mais rápido se eu fornecer o meu brain, em vez de estar no meu ribs! Esses inimigos parecem proteger suas caixas. Eu tenho que fazer isso primeiro. A trem de trem... Uh-oh! Eu tenho que ir mais rápido! Uh! Is Elise on board? Eu estou quase lá! Polícia! Estou bem! Isso foi incrível!